Aí galera, mais um crime de feminicídio acontecido aqui no estado de Rondônia, mais precisamente na cidade de Canderto, Jamari, onde um ex-marido inconformado com a separação invadiu a casa da mulher neste início de domingo e com um pedaço de madeira deferiu várias pauladas mais na região do crânio, da cabeça da ex-esposa vindo a acontecer o óbito. E também na ocasião ele, com o mesmo pedaço de madeira, acertou o pai da vítima, seu ex-sogro, que está em estado grave no Hospital João Paulo II. O que que passou na tua cabeça, tu fazendo um negócio assim que eu tô... é ex-mulher? Não, não tem que ir embora. Eu não tinha que ir embora, ela saiu do motel, eu não tinha que ir embora. Mas ela não é tua ex-mulher? Hã? Ela não é tua ex-mulher? Mulher. Tua esposa? Esposa. Aí tu vê ela saindo do motel com o outro cara. Mas tem motivo pra tu matar, beijo. Sei o que. Rapaz, tô te esperando aqui. Eu vi que ela tava esquisita. Mas não era o caso pra você matar, não. Era só largar, cara. Quantos anos casado com ela, morava com ela? Acabou com a tua vida, pô. Acabou com a minha cabeça. Acabou. Pega a água, por favor, não padeia a água aí. Acabou com a minha vida. Acabou, bicho. Como é que você fala um negócio desse? Tô besteira. Agora aí. Isso, o sogro lá tá quase morto no hospital também, pô. Entendeu? Acabou a tua vida, bicho. Quantos anos você tem? Hã? Quantos anos você tem? 25. Qual o seu nome completo? O Elton Aparecida Silva. O Elton Aparecida Silva. Sim, senhor. Casado há quanto tempo com ela? Três anos. Três anos. Quantos filhos você tem com ela? Não, não tenho. Não tem filho? Não. Não. Você morava naquela casa com ela? É. Dei pra casa, dei pra casa. E que horas foi que você pegou ela saindo do motel? Tu pegou ela saindo ou pegou ela entrando no motel? Tu pegou ela saindo ou entrando no motel? Eu peguei ela entrando e... Entrando e que saindo. Eu fiquei lá do platform e ela saindo. Aí te esperou ela chegar em casa? Eu não vi. É. Aí ela me mentiu, vai me dizer que a cara tá aí dela. Porra, bicho. Ele arrumou a casa. Que agora tá vindo com a minha vida. Acabou, bicho. Acabou a sua vida. Pega aí. Não, não é mais fácil. Não, não é mais fácil. Eu sei que o que eu fiz... Não tenho, eu tenho explicação da minha vida. Olha, tá inchando a minha mão. Dá pra tirar essa passagem? Só com os osbinhos ali. Ó, vou falar uma coisa pra ti. Tá. É lamentável, cara. É lamentável a situação, mas... Fazer o que, né? O senhor trabalhava em que? Tava trabalhando atualmente em que? Vigilante? Eu tenho cinco principais, cinco profissões. Eu atuava uma, irmão. Construção, né? Aham. Que é... Construção. Construção civil? É. Eu pego a casa, a reforma, aquilo pra fazer. Mas trabalhei também de segurança bancária, segurança... Que horas foi que você cometeu esse crime lá com ela? De manhã, não cheguei. Já? Agora de madrugada? Porra. Cinco horas? Não, de manhã. Seis horas? Eu cheguei e ela veio me botar em seu limite. Não, 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 não Obrigado.